Salve galera, vamos lá pra mais um react e dessa vez reagindo ao comentário do brother João Vitor Camargo Ele pediu pra gente reagir a música Levitate da banda Bleedy From Weeping E mano, eu sei que todo vídeo a gente pede isso pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Fica chato a gente falar toda hora, meu Deus, vai ficar chato Mas é porque se eu não falo, você sai do vídeo e esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal E eu não sei se você sabe, mas se você não deixa o seu like no vídeo que você gostou Ele não vai mostrar pra mais gente Então eu preciso que você faça isso pra ajudar o nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas Vamos pro vídeo Cara, essa música que eu já conheço, já fiz até cover, mas vou fazer o yeti aqui porque é muito boa Essa música é muito boa Já vou adiantar até a afinação, é drop B, drop em C, né Mano, Bleedy From Weeping é banda de metal, core, raiz Mano, é moderno, tipo assim, eles tem elemento moderno, mas ele tem aquela sensação do mosh, sabe, do metal core de 2010 Os cara tem, mano, eles conseguiram trazer em 2024 Não lembrei nem o ano Em 2024 a gente tem uma banda que conseguiu trazer aquela sensação visceral, sabe, do metal core de 2010 I am out of sight, out of mind Open up, I'll fall inside Leave my anger down It's like a vessel in this ground Confuse is around I know the swing of the river But still the metal reflects Existing, it's inside to open your eyes What you see is what you despise I wrap my head around I wrap my head around The earth Down all the jerseys Vanishing my limits The time that we have We'll never take To find bliss Outside of this surface Delicate my limits The time that we have Me diz se tu não escuta isso aqui, cara Não tem como você não sentir isso aqui, mano Mas não forever Livre a date To defy this affliction that grips your feet To defy this affliction of resuscitate I wrap my head around this Don't know that you exist Vanishing my limits to time that we have We'll never need to find place Outside of this affliction of resuscitate Telling my limits to time that we have left Deixa eu ver se esse solo ainda tá na minha mão Vou fazer aqui com vocês, peraí Faz dia que eu não toco essa música Eu peguei ela pra fazer cover Eu acho que já vai fazer um ou dois meses Olha que dá o play In my limits to time that we have left I'll search for you and the gods I'll search for us Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ainda tá mais ou menos na mão É um zerrinho aqui ali Mas cara, já pensou se você tivesse um material completo Com tutoriais detalhados dessas músicas E ainda com as tablaturas Você não ia ter trabalho de nada Era só pegar o vídeo bem explicado E a tablatura pra que você consiga tocar Você pode ter esse material acessando o Metal Tabs Metal Tabs é um material que eu preparei exclusivamente no começo Pros meus alunos Os meus alunos queriam tocar essas músicas E eu fazia um tutorial pra eles E colocava a tablatura também pra eles conseguirem aprender E aí eu percebi que eu podia juntar isso tudo em um só lugar E também disponibilizar esse material pra vocês Se você quer saber mais sobre esse meu material Metal Tabs Eu vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês conferirem E aí yeah Now in my head, I'm screaming, love I take I wear my head around us, I know that you can't In my head, I'm trying to find me, I'll tell you so, I've touched my lips, it's only your lips Muito bom, cara, muito bom Valeu pela indicação, mano Cara, Blade for Enfim tem sido uma das minhas bandas preferidas da atualidade Eu conheci ela não faz muito tempo Mas, cara, na hora que eu escutei a primeira vez Já entrou na minha playlist, assim, de banda que eu mais escuto Isso aqui pra malhar, ó Maravilhoso Você precisa nem de creatina Bota Blade for Enfim que você aumenta os seus pesos tudo na academia Mas eu quero saber de vocês O que foi que vocês acharam? Deixem aí embaixo nos comentários E também sugestões pros próximos reacts Até mais, valeu, falou